E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. E Paris iluminado de Natal, Paris maravilhosa, essa época realmente a cidade está de parabéns, né? E ainda com essa chuvinha aqui hoje, mostrando para vocês as decorações de Natal, né? Está aberta a temporada de vídeos de Natal aqui em 2024 do Diário de um Fotógrafo em Paris. Hoje eu vou mostrar para vocês as vitrines da Printemps, tá? Escreve Printemps. Printemps é uma galeria, tá? Também ao estilo da Galeria Lafayette. E eu já mostrei para vocês aqui num vídeo anterior as, né? As Galerias Lafayette, a sua famosa árvore de Natal, as famosas vitrines, né? Então se você não assistiu, fica a dica aí para você assistir os vídeos da Galeria Lafayette, acho que eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e lembrar de assistir esse vídeo depois, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês as vitrines da Printemps. E aí você vai fazer aquela comparação básica, né? Qual será a vitrine mais bonita? A da Printemps ou a da Galeria Lafayette? Acabou de cair uma gotona aqui, eu vou apagar e continuar o vídeo, vou limpar ela. E se você estava passeando aí pelo YouTube e caiu de paraquedas neste canal, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda ao Diário de um Fotógrafo em Paris. O meu nome é André de Grossi, eu sou fotógrafo aqui na cidade e está aqui o meu Instagram. Me segue lá já no meu Instagram, conhece meu trabalho de fotografia aqui em Paris. Até porque você está vindo para cá, faça fotos com quem realmente mora aqui, né? Um brasileiro que já mora aqui há muitos anos, conhece tudo da cidade. Eu tenho um produto chamado Fototour, que são passeios cheios de dicas, de informações, de muita cultura, de muita foto, tá bom? Já conhece meu trabalho lá e, claro, está vindo para cá, já anota aí também o meu WhatsApp de atendimento, tá bom? O DDD é 11, é São Paulo, a minha assistente mora em São Paulo. Então já peça lá um orçamento para você ir se programando. Tenho certeza que cabe no seu bolso, cabe na sua programação. Até porque eu parcelo, pessoal, um fotógrafo brasileiro que parcela em reais as suas fotos, em até 10 vezes, no seu cartão de crédito em reais, né? Só não faz quem realmente não quer. É acessível, é parcelado e é isso aí, pessoal. Anota aí também o meu WhatsApp, tá bom? Então bora lá, virando a câmera, né? Para você conhecer agora as vitrines da Prantin. E, claro, já deixa aí aquele like esperto, né? A sua inscrição, porque a sua inscrição e o seu like faz esse vídeo alcançar mais pessoas. Então estamos aqui em frente a Prantin, né? Essa região é muito bonita, né, pessoal? Aliás, é um pouco redundante, né? Dizer que alguma região de Paris é bonita, porque essa cidade realmente é linda demais, né? Então aqui em frente a Prantin, e nós vamos, olha só que legal, inclusive piscando o teto ali, olha, é muito bonito de ver. Olha que legal, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Muito bom. E tô aqui então na parte, né, na parte principal, na entrada principal, e vou seguir aqui, né? Sentido Boulevard Hausmann, a sequência das vitrines. E simbora. Aqui eu tô escutando eles falando, é, alguma coisa de andares. Olha só, olha lá. Quinto andar. E tem um relógio ali, não sei se isso aqui é uma estação de trem, tem um pessoal com maleta. Olha aqui, ó. Ali o pessoal carimbando os tickets. Ai, que bonitinho. Legal, hein? Gostei. A senhorinha aqui com a carteira. Ah, aqui, olha. Embarque-mã por Noël. É embarque para o Natal. Ah, eu tô vendo que tinha tudo a recomeçação de trem mesmo agora que eu li. Olha que legal, olha lá. E aqui a segunda vitrine. Plataforma 1865. Ah, inclusive, com certeza, a idade, né, da Prontão. Olha aí. Olha, eu só com duas primeiras vitrines eu já tenho um pouco de opinião aqui, hein. Olha a senhora ali com o lencinho dando tchau pro rapaz que ficou aqui. O senhor ficou com o rapaz, quer dizer, o senhor ficou aqui com o cachorro e a senhora dando tchau ali pra ele. Olha que legal, que interessante essa parte da vitrine. Essa vitrine, né, ela tem como se você estivesse dentro de um vagão, passando ali a paisagem. Uns ursinhos ali sentados. Olha que bonito, hein, gente? E aí, quem assistiu o vídeo das vitrines da Daniela Lafayette, que tá assistindo esse daqui agora. E aí, qual que você já gostou mais? Olha lá, a cabine dos sonhos. Carro 51, cabine dos sonhos. É um quarto, né? A criançadinha aqui sonhando. Olha a janela que lindinha lá, ó. Aqui é a molecada brincando, o cachorro brincando, puxando o lençol. Um querendo ler e os outros fazendo bagunça. Olha o de ponta cabeça ali. E aí, pessoal? Tem mais alguma coisa pra cá ainda, hein? Como é que tá o pinão de vocês aí? Olha que linda essa. Os preparativos da festa. Os preparativos da festa. Votio 49. Carro 49, olha aí. Preparativos da festa. Aqui, a gente tá atravessando. A gente tá atravessando a rua, né? Pra... Tem uma outra, outra printem aqui, que é a parte masculina, tá? Printem Homme. Olha que linda essa esquina. Esse chão brilhando é maravilhoso, né, gente? Tá mentindo. E eu tô acabando de lembrar de uma coisa aqui, né? O ano passado eu tava conversando com vocês, exatamente aqui, me veio uma lembrança agora. Exatamente aqui que eu falei assim, pô, será que eu vou ter 100 mil inscritos no ano que vem, né? Pra comemorar o Natal, ganhar de presente de Natal. É, estamos com 112 mil inscritos aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris, né? E quando eu falo pra vocês, né? Deixem o like, se inscrevam no canal. Claro, né? Pro nosso canal crescer cada vez mais. E lembrando que a sua inscrição e o seu like, né? Você deixar um simples joinha aqui, que não te custa absolutamente nada. O YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e entrega esse conteúdo pra mais pessoas, né? Então, quanto mais interações, né? Quanto mais engajamento um vídeo tem, likes, inscrição de vocês, comentários, mais o YouTube entrega esse vídeo. Então, assim, quanto mais você interagir, deixando aí pelo menos o seu like, se você ainda não deixou, você vai fazer com que mais pessoas assistam esse vídeo, mais pessoas tenham aí o prazer, né? De contemplar como que estão as vitrines aqui da Prantin e todas as centenas de dicas que eu já tenho aqui no meu canal. Então, chegamos aqui, olha, o grande jantar. Olha só o jantar rolando aqui. E aproveito pra agradecer a todos vocês, né? Que se inscreveram aqui no canal e fizeram alcançar essa marca, né? De mais de 100 mil inscritos, uma marca bastante importante. A criançadinha, bonitinho. Uma marca bastante importante aqui do canal. A nossa plaquinha, né? Nosso play de prata já garantido. Olha os cachorrinhos brincando pela salsicha ali, que legal. Olha só o jantar rolando aqui. Olha só o jantar rolando aqui. Muito legal, muito bonito. Aqui a suíte de Hausmann. Dyson, né? Ou Dyson, depende do idioma que você vai pronunciar, que são os secadores, né? Secadores maravilhosos. Aqui essa marca é muito boa, super conceituada no mundo inteiro. E aqui a suíte do Hausmann. Aqui pela Dyson ou Dyson. E aqui fora é um show à parte, né, pessoal? Olha como fica linda a rua. No primeiro vídeo que eu fiz aqui, né, do Natal desse ano, o sapã aqui, né, a árvore de Natal. Ali do lado da cadeira da Faiete estava metade apagada. Essa daqui está acesa, está linda. E olha isso aqui, gente. Olha esse brilho na água. Olha como fica lindo esse chão. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Parou de chover agora, choveu bem por esses dias. E eu estou vendo que agora aqui não tem mais vitrines, né, realmente aqui. A vitrine da Dyson aqui, né, do secador. Foi a última ali, a suíte do Hausmann. Barão de Hausmann, que leva o nome, né, desse boulevard aqui, boulevard de Hausmann. E aqui você tem este metrô, tá, olha, Avre com Martin, Avre com Martin, ROR, A, E e metrôs linhas 3 e 9. Tá, então, para você se posicionar. Lembrando que ali na Galeria Lafayette você tem o metrô Chausse d'Antan Lafayette. Linha, ali é linha 7, certeza 7, acho que 9 também, mas Chausse d'Antan Lafayette. E aí, você gostou mais das vitrines da Printin ou das vitrines lá da Galeria Lafayette? É, vai me contar aí depois qual a vitrine que você achou mais bonita, tá bom? Deixe seu comentário, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Aqui, num desses quadradinhos, eu já vou colocar a playlist Natal 2024, tá bom? Se você for perdendo os vídeos, né, você acessa essa playlist aqui em cima ou aqui embaixo, vou ver onde ela vai ficar, que tem todos os vídeos que eu vou começar a produzir agora do Natal de 2024. E algum desses quadradinhos também vai ter o vídeo, né, se você não assistiu o vídeo da Árvore de Natal e das vitrines ali da Galeria Lafayette, vai estar por aqui também. E vai sobrar aqui um espaço com esta bolinha que é pra você se inscrever no canal se você ainda não deu essa moral. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau. Tchau.